. 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 Ué, eu posso falar com Odete? Olha, não tem ninguém aqui com esse nome não, Odete não. É, mas qual o número daí? 2233963. É, mas esse mesmo, Odete, Odete Costureira. Não, não, mas não tem nem Odete aqui na casa de costureira também não. Ah, mas foi esse o número que eu desquei, tem certeza que não é daí? Não, mas não é ninguém aqui, não é ninguém daqui não. É, mas qual o endereço daí? Ó, endereço, não é ninguém daqui não, não tem Odete aqui não. É, mas qual o proprietário desse telefone aí? Ô, minha senhora, eu não sei, ué. Quem é o proprietário? Que é o dono? Como é que eu vou saber? É, mas foi esse o número que eu desquei? Ô, minha senhora, não tem Odete aqui não, a senhora, porra. Ih, mas o senhor tá nervoso, hein? O que que é? Deixa eu falar com Odete. Não tem Odete não, minha senhora, não tem Odete. Me dá o número de fax, então? Que número de fax, caralho? Ah, eu queria falar com Odete, porra. Não tem Odete! Se você sempre tem vontade de fazer isso, mas nunca teve coragem, pode te enviar. Para presidente, vote Joselito. Número 12345678910. PSN, Partido 2 Sem Noção. USAB notícia IR USAB non máximoase! være! A CIDADE NO BRASIL